É showman, é showtime, aparece o voador. E isso é os fãs, é como eles me veem, então eu fico muito feliz que eles me vejam dessa forma. E eu vejo que eu trago isso para o MMA. São muitos golpes para a Fazenda do UFC, mas tem um que eu já fiz, que é o Tegas Bain, é o Fluminense, é o Papa Fogo, o Poice de Mula, a Mão de Bomba. Fluminense, o Big Red Hand, Michel Pineda. Estou vindo de oito vitórias consecutivas, quatro bônus da noite, então isso é um fruto que eu estou colhendo do meu trabalho, do meu time que vem me ajudando, então eu fico muito feliz de estar fazendo um bom trabalho dentro do UFC, e isso vem fazendo com que eu cresça mais e mais dentro do UFC. Eu tive duas lutas no começo da carreira que não foi derrota para mim, foi aprendizado. A minha segunda luta foi por causa de peso, foi por causa de nadar, e aí fui sozinho uma semana tirando peso. E aí estava muito bem preparado, muito feliz, e aí fiz aquele show para mim, foi um dos primeiros rounds para mim mais bonitos que teve dentro do UFC. Por eu ter tirado peso muito mal, então na hora da luta o corpo sentiu e não consegui lutar como deveria. E eu perdi para mim mesmo ali. E a minha segunda luta que eu perdi foi contra o Diego Sanches, fiz uma grande luta, uma grande performance, e aí no final deu uma ajoelhada, entenderam que foram no rosto e me desclassificaram. E aí teve todo um jogo ali que foi que o Diego Sanches foi malandro, o árbitro também. Teve um erro que foi em falar para ele que se ele não volta ele sairia com a vitória. Mas cresci muito com aquela luta porque os fãs sentiam que eu fui injustiçado. E aí depois disso, só a vitória, só a benção, só colhendo o que eu venho plantando. Eu me vejo disputando o cinturão aí em um ano, a um ano e meio no máximo, por tudo que vem acontecendo em minha carreira. Vejo aí eu enfrentando ali o top, do top 10 ali. O que eu mereço já vem mostrando que eu mereço estar ali entre os top 10. Dia 19 de outubro, Michel Pereira versus Antônio Zernandes. É um cara enjoado, está tudo o tempo em cima. Se você não estiver preparado, estiver no gás, ele vai sobressair sobre você. Então, eu venho me preparando muito para ele. O desafio maior vai ser eu quebrar essa pressão dele. Em vez dele colocar essa pressão, eu vou tentar colocar essa pressão nele. e quebrar esse jogo dele. Eu vejo que ele vai estar totalmente em minha zona. Sempre tive vontade de fazer a luta principal. E agora estou tendo essa oportunidade. Estou treinando muito para isso, para poder dar um show. E fazer com que o UFC goste e eu faça mais lutas principais.